Polícia Civil de Brasil Novo prendeu uma mulher acusada de tráfico de drogas e abandono de incapaz. A prisão aconteceu na madrugada deste sábado, dia 7, depois que a Polícia Civil foi informada por populares de que havia uma criança gritando e pedindo socorro em uma residência. Ao chegar no local, a polícia constatou a veracidade do caso, ao encontrar uma criança de 8 anos de idade que havia ficado em casa sozinha à noite. A Polícia Civil conseguiu ter acesso à casa que estava com o portão trancado e socorreu a criança que foi encaminhada aos cuidados do Conselho Tutelar. Em revista à residência, os agentes policiais encontraram também uma grande porção de substâncias análogas à droga. Após buscas pela cidade, a Polícia Civil acabou encontrando a mãe da criança em um bar, que estava tomando cerveja com amigos. Diante das evidências, a mulher foi presa em flagrante. E se constatada a ligação dela com a droga apreendida, ela poderá responder pelo crime de associação ao tráfico de drogas e abandono de incapaz.